Um problema de saúde pública e que demanda atenção é a queda de idosas, principalmente em casa. Olha que coisa complicada. Com o objetivo de tratar a prevenção desse tipo de ocorrência, um evento foi realizado nesta sexta-feira na Praça de Esportes, em Governador Valadares. Nossa equipe acompanhou. A reportagem está aqui. Pode balançar. O público-alvo do evento teve a oportunidade de participar de ações, como aferição de pressão arterial, orientações e outras atividades. Quem foi conferir o projeto garante que as ações contribuem para o bem-estar do corpo e a saúde. Eu gosto muito desses eventos voltados para as pessoas experientes, porque a gente alerta quem não gosta para vir, porque atividade física é tudo na vida da gente. Isso ajuda muito para a gente, sabe? A idade da gente ajuda muito. Isso faz um bem, você nem imagina o bem que faz para nós, né? Porque nós fazemos exercício, então as meninas são muito legais com a gente, tá bom? Então gostam demais. Então é uma coisa também para a nossa saúde. Isso aí é muito bom para a saúde, é bom para a mente, um projeto muito bom para Valadares, tá? E já tem uns 12 anos que eu participo desse programa e é muito maravilhoso. O projeto de extensão envolve alunos de sete cursos da Univale, a Universidade do Vale do Rio Doce. E tem como principal objetivo trabalhar a prevenção de quedas da pessoa idosa. O projeto acontece toda sexta-feira aqui na Praça de Esportes. Noemi é do quinto período de fisioterapia e uma das integrantes do projeto de extensão. Para nós é uma experiência muito boa a gente ter esse contato com os idosos e também a gente ter contato com a experiência, com as patologias que a gente vai encontrar na nossa profissão, com os idosos. E é uma experiência muito boa porque a gente vê na prática aquilo que a gente vê na teoria. Então é uma experiência muito enriquecedora. O Dia Mundial de Prevenção de Quedas de Pessoas Idosas é comemorado em 24 de junho. Mas as atividades preventivas ocorrem de forma constante, como esclarece a coordenadora do projeto de extensão. As quedas, como a gente bem sabe, por serem um problema muito complexo e pode ser até devastador diante das consequências que pode trazer para quem envelhece, demanda ações que sejam contínuas e essa é a nossa proposta dentro do projeto de extensão Univale na Praça. Aplausos a todos os envolvidos aí. Belíssima iniciativa, né?